Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar os móveis que a gente comprou na IKEA no passado e que hoje a gente se arrepende de ter comprado e também vai falar um pouquinho sobre a qualidade deles. Então, vamos lá! Será que são bons mesmo os móveis? Vale a pena? Então, os móveis da IKEA a gente comprou há dois anos atrás, mais ou menos, logo que a gente chegou. A gente chegou com um orçamento meio apertado, assim, como todo imigrante, né, recém-chegado. Então, a gente procurou comprar as coisas mais básicas possível, né? Mais básica, né, com o melhor preço. Sim. Alguns dos móveis a gente não optou meio que pelo preço mais baixo, e sim meio que por um balance, né, quase na qualidade no custo, mas alguns a gente foi realmente pelo custo mesmo bem baixo. Porque o dinheiro que a gente trouxe dava por quê? Pra gente viver aí uns seis meses. Então, a gente tava economizando no que podia. Sim, aí chegou, comprou o celular também, aí gastou, né, então... Exato. Tem que cortar outras coisas. Vocês muito provavelmente já devem ter ouvido a gente falar disso, mas é interessante repetir, né? As casas, quando você aluga aqui, elas já vêm com os equipamentos da cozinha, né? Os utensílios da cozinha. Os utensílios, tipo, a geladeira e o fogão já vêm, né? O armário também da cozinha já vêm tudo. E também a maioria já tem um closet. Então, evita de você comprar, por exemplo, um guarda-roupa. Às vezes só uma cômoda ali pra ajudar a ter um pouquinho mais de espaço e tudo mais, como a gente fez. Então, o que a gente realmente teve que comprar na IKEA foram móveis de casa, né? Tipo, uma mesa de jantar, as cadeiras, uma escrivaninha, sopa, cama, colchão. Qual que é o nome daquelas coisas que viram do lado da cama? Criado-mudo. Criado-mudo. Uma cômoda pra colocar, por exemplo, roupa íntima pra aumentar o espaço. Sim. Esse tipo de coisa. Então, isso que a gente vai mostrar hoje aqui. E vamos falar o que a gente gostou, o que não gostou, pra vocês se prepararem aí nas suas coisas. Dois anos depois, se a gente se arrepende ou não. Então, vamos começar aqui pelo famoso sofá da IKEA, que quase todos os brasileiros têm. Será que a gente gostou ou não, né? Então, ele é um sofá-cama, né? Como vocês podem ver aqui, a gente geralmente deixa aberto, a gente assiste TV. Só que ele tem uns probleminhas. O nosso, algumas partes ele já está afundando, então ele não está tão durinho mais, não está tão confortável. E pelo que a gente vê, não é só espuma. É embaixo dele, na estrutura, que não é tão resistente. Então, a gente já tem um probleminha nele aí. Ou a gente que está, né, mal na dieta. E a gente também, que eu já vi outro sofá que tem depois de dois anos e está bom ainda. Acho que é um problema de peso. É um problema aqui no caso do usuário mesmo. Então, se você tem o peso um pouquinho assim, mas toma cuidado, então o peso vai acertar. Outro problema aqui no sofá é o encosto. Vocês podem ver que o encosto ele não é muito alto, né? Então, quando você deita, você deita assim, aí você vai ficar assim, você deita assim, não tem onde apoiar. E tem esse problema com a TV, né, que ela fica baixa, você fica pra cá, assim, olhando pra lá. É, mas aí é um problema do rack que a gente comprou, né, que é bem baixo. Ah, a gente vai falar daqui a pouco. Outra coisa que também compramos na IKEA foram as cadeiras, né, de escritório e a escrivaninha. A cadeira, ela é bem confortável nessa parte do encosto dela, ela reclina e tudo, né? O William, acho que gosta bastante da cadeira. Você gosta da cadeira? Gosto. Eu não gosto da cadeira. Gosto. Mas, pra algumas pessoas, ela não é muito confortável aqui na parte da lombar, inclusive pra mim. Então, quando você senta, ela não faz essa curvatura aqui muito boa. É um senhorzinho, a gente já precisa de coisa. É, que tem a bunda grande também. Sim, isso. Então, ela não fica tão confortável quando você fica sentado. Então, a cadeira a gente não compraria novamente, né, quando a gente for trocar, a gente vai mudar essa cadeira. Sim. Bom, a mesa, um problema que ela tinha era o gaveteiro. A gente até teve que arrancar o gaveteiro debaixo dela. Você customizou a mesa, né? Eu customizei minha mesa um pouquinho, né, que eu me arrependi do gaveteiro embaixo. Eram muito boas as gavetas que tinham aqui, eram bem grandes, mas, quando você fica embaixo dela, pegava na perna. Pra gente que é alto, não tava dando muito certo. E também, a altura fica diferente do teclado, né? Então, pra quem vai usar pra computador a escrivaninha, é melhor não ter gaveteiro embaixo. Então, uma dica importante que eu não sabia. Só percebi depois. Ah, outra coisa é a profundidade da mesa. Que, pra quem vai usar computador, como vocês podem ver aqui na parte do teclado, fica pouco. Porque você não consegue apoiar o braço em cima, né? Que seria o correto você apoiar, né, todo esse antebraço aqui na mesa, pra você não forçar. E aí, a gente acaba forçando do jeito que tá. Outra coisa aqui na mesa, eu acho que o material dela não é muito bom, que ela já está descascando. Tá vendo? Tem vários pedaços dela aqui, que dependendo como bate o notebook, né, ela não resiste e vai descascando ela. Outro móvel que a gente comprou na IKEA, que hoje a gente se arrepende, é com relação à mesa de jantar. É que, como vocês podem ver, existe uma diferença absurda de tamanho. Mas, a gente acabou com o tempo se adaptando, né, com o tamanho dessa mesa. Mas, de qualquer forma, hoje em dia a gente não compraria mais ela. Ela foi realmente uma das mais baratinhas que tinha na IKEA. As cadeiras, elas nunca quebraram, mas dá pra perceber que elas não são muito resistentes, né? E elas também não são bonitas. Não é uma mesa, assim, bonita. É uma mesa usual, né? Mas, hoje em dia, a gente compraria uma mesa um pouquinho mais cara, maior, com as cadeiras mais bonitas. É isso que a gente vai fazer no próximo apartamento. Na época, a gente também comprou louça na IKEA, né, com jogo de pratos, jantar e tudo. Mas, esse tipo aqui de prato, né, de cerâmica, não sei o que que é isso, ele risca muito fácil. Então, depois ele não fica muito bonito. Então, a gente acabou também se arrependendo com esse produto. Outro móvel que o Greg já começou a mostrar no começo, foi o rack, né? E ele é meio baixo pra nossa altura, né? Pra ficar assistindo, assim, a TV fica bem na linha da vista. Então, fica complicado. Mas, gente, ficou bem baratinho nele, gente. Se eu não me engano, foi uns 20 dólares esse rack. Então, ele é pequeno, ele é estreito. Ele cabe porque o apartamento, ele é pequeno, né? Então, ele acaba ficando bem fofinho. Mas, de qualquer forma, ele já começou a descascar também. Então, é um produto de muita qualidade. Até porque ele foi bem baratinho, né? Tudo bem que uma coisa não tenha muito a ver com a outra. Não necessariamente, o que é barato não vai ter qualidade. Mas, de qualquer forma, esse produto a gente não compraria mais. E agora, o produto que eu mais detestei de comprar na IKEA foi essa luminária. Porque ela parecia bonita na caixa, mas no final, gente, ela é, assim, uma coisa desproporcional. Ela penca pra um lado, penca pra um outro. É um inferno, você tem que deixar ela meio que encostada na parede, assim, pra ela ter um pouco de apoio. Se bem que ela não tá toda encostada. Mas, ela é muito estranha e não é muito bonita. Muito provavelmente, a gente vai manter ela no próximo apartamento. Mas, deixar ela meio que num quarto de visita, assim, nada muito à vista. E agora, no quarto, né? A gente comprou a cama e o colchão. A cama e o colchão, a qualidade deles é muito boa. A gente não comprou dos mais baratos, a gente comprou até com preço mais caro. E foi muito boa essa compra. Eles têm uma qualidade muito boa. O único problema da cama, da estrutura da cama, é a cabeceira dela. Como vocês podem ver, ela ocupa um certo espaço aqui. Isso no primeiro imóvel que a gente alugou, ele era ok. Porque era um basement, ele tinha dois quartos. E o quarto que a gente ficava, que a gente dormia, era bem grande. Então, cabia tranquilo a cama. Mas, aqui, o quarto é pequeno. Então, ela só cabe de um lado. E, se a gente coloca ela meio mais pra cá, a quarto não fecha. Então, aquele lado da cama acaba ficando com pouco espaço. Então, ela acaba ocupando um pouco mais de espaço em um quarto menor. Então, justamente por isso, é importante você comprar os imóveis de acordo com o imóvel que você vai estar. E, por fim, tem os criados mudos, né? Eles são baixinhos. Muito provavelmente, a gente vai manter eles. Eles têm, assim, não é uma qualidade muito boa. Porque eles também, dá pra ver que descasca um pouquinho. Bem simplesinho. Muito fácil de montar. Mas, muito provavelmente, a gente vai manter esses imóveis por conta do quarto de visitas. Então, a gente vai deixar lá. E esses abajuros também foram bem baratinhos. Se eu não me engano, eu acho que foram uns 5 dólares cada ano. Mas, eles acabam servindo o propósito. Então, eu não tive nenhum problema com eles. Mas, muito provavelmente, a gente vai trocar no próximo apartamento. Porque a gente vai querer uma decoração muito mais bonitinha e tudo mais. Talvez, deixe no quarto de visitas. Ou, dou e compre tudo novo. Eu acho que eu vou querer comprar tudo novo. Rica, rica. Como vocês puderam ver, alguns imóveis é uma questão de adaptação. Às vezes, quando você comprou, era bom. E depois, não é mais. Às vezes, por um novo imóvel que você foi, não combina mais. Ou não cabe mais, né? Às vezes, não cabe. No quarto, não está cabendo direito. Então, tem toda essa questão. E, às vezes, ele vai estragando também com o uso, né? Exatamente. Não é uma coisa assim que vai durar por anos e anos e anos. Muito provavelmente, dentro de uns 3, 4 anos, você acaba tendo que trocar os móveis de novo. E se eles aguentarem, até lá. A gente sentiu isso, pelo menos, com esses imóveis que a gente comprou. Mas, no ano que vem, no começo do ano, a gente vai mudar de apartamento. Vai para um apartamento mais novo, mais bonitinho. E a gente vai comprar todos os imóveis novos, de novo. E, muito provavelmente, a gente vai gastar bem mais caro do que gastou da primeira vez. Porque a gente quer umas coisas de maior qualidade, comprar mais coisas de decoração e tudo mais. Mas, aí sim, a gente vai poder ver se, por exemplo, móveis mais caros, com uma dita qualidade maior, se eles realmente seriam mais duradouros do que esses que a gente tem hoje. Sim, e vamos mostrar para vocês também a próxima compra de imóveis. Então, lá para abril, mais ou menos, do ano que vem, a gente se muda e vai estar comprando. Vai estar lá os loucos da IKEA. Muito provavelmente, a gente vai comprar na IKEA porque lá é super prático para você comprar tudo, né? Mas, dessa vez, a gente vai não ser tão econômico. Sim. E, é claro, vai ter que ser de acordo com o novo apartamento, né? Sim, então tem que escolher primeiro o apartamento novo para depois escolher os móveis. Para depois escolher os móveis. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. que sirva aí de dica para você que está chegando e vai fazer suas compras na IKEA, para prestar bem atenção, para comprar direitinho de acordo com a metragem, né? Do imóvel e tudo mais. E também para prestar atenção um pouquinho na qualidade que, às vezes, o barato sai caro. Isso mesmo, gente. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.